Fala, torcedor do Timão. Antes da notícia, já deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal se não for inscrito ainda e ative as notificações. Fique agora com a notícia. Jogador por Fausto Vera, a troca entre Corinthians e São Paulo terminou com o anúncio da decisão. Suspeitou-se de uma possível troca de palavras entre gringos e o jornalista Jorge Nicola revela qual realmente era a situação. Confira. Timão trabalha para encontrar evolução ao longo da temporada. O Corinthians iniciou a temporada com desempenhos bem abaixo do esperado, o que motivou a troca de treinador. Com a chegada de Antônio Oliveira, a equipa ainda não conheceu a evolução esperada em termos de investimentos. O Clube do Parque São Jorge passou por uma reestruturação no início da temporada para rejuvenescer o seu plantel após a saída de grandes nomes como Renato Augusto Gil e Juliano. A diretoria está tentando qualificar a equipe, mas para isso a equipe precisa ser reestruturada financeiramente. O presidente Augusto Melo tentou melhorar o nível financeiro do time garantindo mais patrocínios para o timão. Mas isso não é suficiente para saudar as dívidas do grupo. A equipe contou, portanto, com a ajuda dos jogadores do elenco para modernizar a situação financeira e evitar que esta situação prejudicasse a equipe ao longo da temporada. Duplas sem vagas em seus respectivos times. Com a troca de técnico no Corinthians em 2024, a situação de muitos jogadores mudou. Foi o caso do meia-argentino Fausto Vera, que perdeu a vaga. Segundo informações transmitidas ao vivo em seu canal no YouTube pelo jornalista Jorge Nicola, trata-se do meia-atacante Hermano Galopo, do São Paulo. Julgamento sobre uma possível substituição. Essas especulações apareceram nas redes sociais. Ambos os jogadores perderam o seu lugar na sua equipa. O camisa 14 tricolor do Paulista foi um dos destaques de 2023, mas perdeu grande parte da temporada devido a uma grave lesão. Era esperado que ele ganhasse mais espaço e jogasse mais minutos em campo neste ano. Mas não foi o caso de Thiago Carpini. Devido a um cenário semelhante onde a dupla argentina ficou sem espaço com seus respectivos treinadores, surgiram especulações sobre uma possível substituição aumentou nas redes sociais. Segundo Jorge Nicola, isso não é verdade e atualmente não há possibilidade de chegar a tal acordo. O São Paulo conta com o Galopo para o resto da temporada e deve garantir novamente uma vaga. Nos bastidores da dupla argentina, os dois atletas têm a mesma idade. O meio campista do SPFC tem 24 anos e o volante timão tem 23 anos. Além disso, o valor de mercado é outro fator que tem influenciado a intensificação da especulação bolsista. Segundo o Transfermark, Galopo e Fausto Vera têm o mesmo valor no mercado do futebol. Os argentinos estão avaliados em 7 milhões de euros, cerca de 38 milhões de reais na cotação atual. E aí, fiel torcedor, você acha que é um bom negócio para o Corinthians? Sim ou não? Deixe sua opinião nos comentários e comente. Vai Corinthians! Assista essa playlist das notícias do Corinthians que estou te recomendando aqui no final. Obrigado por nos assistir e até o próximo vídeo, torcedor! E só para você que ficou até o final desse vídeo, garanta agora mesmo a camisa oficial do Corinthians ou a caneca personalizada. Link na descrição do vídeo ou no comentário fixado. Não perca essa oportunidade!